Em meio a todo esse barulho também nascem os falsos MCs que acham que isso é Gozolândia e quer levar nós no grito Daqui a pouco até o Junior vai fazer rap, mas a vida não é Gozolândia e quando eu estiver com o Mike, não Aí, a vida não é Gozolândia não, é assim ó Você pensa que a vida é Gozolândia, não é? Que você tá vivendo na Disneylândia, qual é? Você tem mulher, tem carro e tem parceiro, mas quando acaba seu dinheiro eles vão dar no pé Você pensa que a vida é Gozolândia, não é? Que você tá vivendo na Disneylândia, qual é? Você tem mulher, tem carro e tem parceiro, mas quando acaba seu dinheiro eles vão dar no pé Se manca, você se acha pela casa que tem, pelo dinheiro que a mamãe deposita pro neném gastar Só na balada tomando whisky, Red Bull, ligando de celular, aqueles lá de olho azul E diz que tem estilo e é bom, mas com a roupa que você usa até o Felipe de Lom ficaria parecido Com rapstar, tipo gringo, mas com o calor que tá, você deve tá todo suado com esse jaco De pele de carneiro, seu rap eu sei que é falso, mas seus pano é verdadeiro É tudo original, mas lembra, não é coisa meu irmão, lá fora faz frio, aqui não faz não Qual calorzão, o clima é tropical e quanto menos artigo melhor Pois o que vale é o gogó, não se o pano é gringo ou do brechó Mas pra você, o que vale é etiqueta, não que você escreva nas letras Mas pelo menos respeita, e sem mentir dizendo que já foi b-boy Que colava na sua mente e dava até moio de venta e dói Pois sei que você já foi pagodeiro, roqueiro, metaleiro e até pit-boy Agora é bad boy, diz que não dá boi pra ninguém Virou MC depois de assistir o filme do Eminem Diz que tem disposição e sai falando giro E quando erra na base é porque o beat não dispira Mas isso era premiere, é simples, é só ter talento pra poder desenvolver e se envolver Sem nunca ser, perdendo tempo, se não consegue se manter Eu só lamento por você, porque é o dom Amigo, nasce contigo, sinto muito de dizer, mas rap não é seu assunto E sem mentir, dizem, ae, tamo junto, pai Se você não vai, cê não vai, cê pensa que a vida é gozolânia, não é? Que você tá vivendo nas neilânia, qual é? Cê tem mulher, tem carro e tem parceiro, mas quando acaba seu dinheiro eles vão dar no pé Cê pensa que a vida é gozolânia, não é? Que você tá vivendo nas neilânia, qual é? Cê tem mulher, tem carro e tem parceiro, mas quando acaba seu dinheiro eles vão dar no pé É isso, a vida não é gozolânia, nem nunca será